Aqui para Carneiro, temos aqui um ano de 2024 com uma contínua transformação de valores pessoais, provavelmente alguma instabilidade financeira, mas também oportunidades, ou seja, é um ano em que vão ter que adaptar-se aqui às mudanças a nível financeiro, de autoestima, de seguranças, valores internos e externos. Depois, temos Touro. Touro é aqui uma das personagens principais deste próximo ano de 2024. Dar aqui uma oportunidade de inovar a personalidade. E o Urano vem aqui dar-lhe uma tonalidade de louco, em que ele tem que se reinventar e um novo poder de adaptabilidade. Gêmeos vai ter aqui umas oportunidades, ou seja, o Urano, esta parte aqui inovadora e de louco, vai estar na parte espiritual. Os descendentes em Gêmeos vão ser pessoas que vão explorar muito esta parte espiritual, terapias, psicologia, vai ser muito por aí. Caranguejo, neste ano de 2024, ganha aqui uma nova tonalidade nas amizades. Novos grupos, novas amizades, novos contactos, explorar novas pessoas, é mesmo assim. E também de expandir a sua mente a nível de sonhos. Leão vai ter aqui um ano também engraçado. Muitas pessoas vão sair dos empregos com o ascendente em Leão, começar outros novos, ou ter vários empregos, várias fontes de rendimento, porque o que vai haver aqui é uma exploração de novos objetivos. O ascendente em Virgem são pessoas que vão agora ter uma oportunidade de mudar aquilo um bocadinho que acreditam, de começarem a ficar um bocadinho mais abertos e a explorar novos sítios. É um ano também propenso a viagens, a querer viajar, a querer... Vamos nessa, estou gostando disso, Vasco, vamos a isso. A querer viajar, a querer explorar novas culturas, novos costumes, conhecer pessoas. Balança. Vai ser uma mudança a nível de sexualidade, da forma como lida com a intimidade, e também dos recursos financeiros, etc. Pessoas com ascendente em Escorpião já têm passado por muitas transformações nas relações e vão continuar. A proposta, aliás, para o ano é... Ou seja, já que houve tanta transformação aqui nas relações, é focarem-se em si mesmos e realmente conseguirem perceber aquilo que querem, aquilo que procuram e começar a haver aqui uma triagem, se bem que haverá aqui uma instabilidade na parte da relação. Sagitário está a passar aqui por Urano, Planeta das Mudanças, na Casa 6. São pessoas que têm experimentado, se calhar, novas dietas, novos planos físicos, novos exercícios e também novas formas de trabalho. E se já não são pessoas que, pronto, ou seja, poderão não mudar de trabalho, mas é um momento mais propício a mudar de trabalho, mas podem mudar a forma como vem o trabalho. Capricórnio. Tem aqui o Planeta das Mudanças na Casa 5, por isso poderá ocorrer aqui uma gravidez imprevisível, um projeto imprevisível, algo criativo, não é? Uma criação nossa imprevisível. Atenção, ascendentes em Capricórnio. Vem surpresas, vem surpresas. Aquário tem vindo a passar aqui por Urano na Casa 4, que já tem dado aqui muitas mudanças a nível familiar e doméstico. Podem ter sido pessoas que mudaram os seus imprensos e tiveram que mudar de casa. Pronto, mudanças familiares e domésticas vai continuar aqui para o próximo ano. E agora vamos aqui para o último símbolo. Peixes. Peixes. Então, peixes têm aqui Urano a incidir na Casa 3, que lhe vem mudar aqui, vem aqui com a proposta de mudar a mente. Urano é o Planeta das Mudanças, a Casa 3 é a mente, comunicação, a percepção da realidade, e Urano vem aqui com esta proposta aqui toda de mudar a forma como eles pensam. Urano é o Planeta das Mudanças, a Casa 3 é a mente.